Ele esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo disse Jesus, ai de vós mestre da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce do caminho e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia, a fidelidade, vós deveríais praticar isto sem deixar com tudo aquilo, guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo, ai de vós mestre da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça, fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo, palavra da salvação, glória a vós Senhor. Jesus é um pouco duro conosco nesses dias, mostrando assim para todas as pessoas, a necessidade de nós deixarmos certas atitudes que o mundo vai impregnando em nós, para muitas pessoas né, tornam parte da vida delas, de padres, de religiosos, de outras pessoas também, de autoridades, de governantes, de prefeitos, deputados e nós, pais de famílias, trabalhadores da via do Senhor, muitas das coisas acabam entrando em nós de uma forma lasciva e as pessoas vão acabando adquirindo aquilo como um hábito comum, na hora que eu vou para a igreja aí eu fico santo, vou para a igreja, lá na igreja eu me torno parte da santidade, mas quando eu saio abandono, ao mesmo tempo que eu estou aqui rezando, mas dentro de mim muitas vezes está maquinando a injustiça, a falta de perdão, está a mágoa, está o ódio, está alimentando decepção, alimentando já com o pensamento lá fora, ai porque hoje se acontecer de novo, hoje eu quebro tudo, a pessoa às vezes está dentro da igreja ali maquinando, ou mesmo olhando as pessoas, vendo aqueles pecadores públicos, criticando, como pode aquela pessoa estar lá, vai comungar, fica vigiando quem vai comungar, quem não vai, quem pode comungar, quem não pode, quem pode fazer leitura, quem pode ser ministro da Eucaristia, quem não pode, quem pode cantar na igreja, quem não pode, fica sentado ali, maquinando, julgando, condenando, Jesus está dizendo, dessas situações, até reza, luta, mas ainda por dentro tem muita sujeira, muitas atitudes, desses guias cegos, ele está dizendo, que bom que é uma pessoa, que bom que aquele pecador público está na igreja, a gente devia ficar contente, porque ele está querendo mudar de vida, quando a gente vê uma prostituta entrar na igreja, as pessoas ficam escandalizadas, não é para ficar, que bom que aquela mulher veio, que bom que ela está buscando Deus, que bom que aquele homem agora virou ministro da Eucaristia, antes era pecador público, agora está lá rezando, lutando com a vida, antes aquele homem cantava nos boteques da vida, nos bares da vida, né, agora está cantando para Deus, que bom, antes, olha, era desonesto, agora está ali ajudando, fazer coleta, né, recolhendo as coisas para Deus, antes dava prejuízo para os outros, então Deus está mostrando, olha, vamos limpar o nosso copo também, vamos limpar a nossa vida, nosso interior, porque aí a gente vai tirando as travas dos nossos olhos, as nossas injustiças, porque a justiça prisma por dar valor ao outro, a justiça de Deus nos faz prismar para dar valor ao outro, alimentar os valores dos outros, e a primeira leitura de hoje é lindíssima, mostrando esta riqueza de como aprender a dar valor aos outros, né, a buscar valores e dar, bem sabês que nossa vinda até vós não em vão, a sua vinda aqui, ir na casa de alguém, visitar alguém que está com problema, com dificuldade, doente, não é em vão, está dizendo, olha, a sua ida na casa de alguém, está dizendo, não é em vão, apesar às vezes da gente não ser bem recebido, às vezes passar por diversas tribulações, sermos ultrajados, mas contamos com a coragem de Deus para ir na casa dos outros, para anunciar o evangelho, para falar de Deus para alguma pessoa, para testemunhar a nossa vida diante das pessoas, e ele está dizendo, encontramos coragem aonde? Em Deus, nossa coragem está em Deus, foi o que Santa Mônica fez, ela mandou o Santo Agostinho estudar nas melhores universidades que tinha, né, ele estudou, ela tratou ele com carinho, ela fez o que ela pôde como mãe, mas só que ela tinha um marido problemático também, marido bebia, julgava, não era, era pagão, vivia uma vida de paganismo, uma vida devassa, lógico que o exemplo do pai também ajuda, né, quando a gente tem um bom exemplo de pai, às vezes até a pessoa tem uma boa mãe, mas o pai às vezes também não ajuda, ou às vezes tem um bom pai, a mãe não ajuda, mas no contrário aqui está Santa Mônica, que era uma mulher santa, mas tinha um homem que bebia, um homem que saía, que não aparecia em casa, e é lógico que ela fez tudo para que Agostinho fosse um bom homem, mandou, ele foi estudar, ele tornou-se um dialético, né, aquele homem que era um advogado, um defensor, né, das pessoas, das causas, muito inteligente, mas também acabou seguindo a vida do pai, né, imitando o pai, foi para uma vida desregrada, de todos os jeitos, e Santa Mônica tinha que rezar para dois, não só para Santa Agostinho, mas para o marido e para o filho, e ela se colocou como cristã ali, quanto a humilhação, você vê um esposo chegar em casa embriagado, você vê um filho que está perdido, não é fácil para uma mãe, para um só rezando, e a gente pensa que não vai vencer, porque a coragem de vencer, vem de Deus, esse ânimo, essa persistência, está aqui, São Paulo está dizendo, é de Deus que ela vem, é Deus que vai fazendo a exortação, ele falou, não baseia a nossa vida nos erros dos outros, a nossa vida não está baseada nos erros, nos fracassos dos outros, não, na vitória de Deus, que Deus já fez, é prova que muitas pessoas venceram, não é uma pessoa, Santa Mônica é um exemplo, mas temos milhares de exemplos perto de nós, de mães que venceram, de mães que rezaram, de mães que intercederam, de maridos, de pais que intercederam com seus filhos, e viram a vitória, de irmãos que intercederam para o pai e para a mãe, tem lugar que é o filho que reza para salvar o pai e a mãe, tem lugar que é o filho que levou o pai para a igreja, até ontem eu estava ali, saindo da missa, encontrei com uma jovem, e ela falou assim, padre, olha eu amo a Canção Nova, porque eu era de uma outra igreja, mas era uma pessoa desenquieta, triste, derrotada, e de repente eu vim aqui um dia, uma amiga me trouxe aqui, olha, amigo é isto, vou levar você para o melhor, vou te dar o melhor de mim, e aí trouxe, e ela pegou, começou a vir frequentar, aprendeu, teve docilidade, convenceu a sua mãe, convenceu a sua avó, e trouxe toda a sua família de volta para a igreja, paciência, ela esperou o tempo, eu sempre digo, para minha família mudar de vida, levou uns 15 anos, não foi fácil, vai mudando, a gente não muda ninguém da noite para o dia, Santa Mônica esperou um pouco mais, talvez uns 30, tem gente que espera 40, eu me lembro de uma vez que eu estava pregando, fazendo aquela evangelização porta a porta, e passei em uma casa de um senhor que tinha 81 anos, batia na porta para falar do amor de Deus, que a gente anunciava o querigma, batia na porta, aquele senhor abriu a porta, eu falei, hoje eu vim cá falar para o senhor, diz Jesus, ele quer entrar na sua casa, na sua vida, ele falou, mas eu não estou precisando agora, 81 anos, estava precisando, aí falei, toda vez que bater na sua porta, talvez seja a última vez que Jesus te chama, e fui embora, anunciei mesmo assim o querigma, ele fechou a porta, entrou para dentro, e fui embora, e aí passado um ano a gente passava de novo, às vezes naquela cidade, para fazer um pastoreio, até aquelas pessoas que a gente tinha visitado, eu estava passando do outro lado do passeio, e ele estava sentado num banco, assim na porta da casa dele, e aí eu estava passando, e aquele homem me gritou, ô missionário, aí eu falei, era o senhor, vem cá, aí eu subi a escada assim, e estava sentado, e falou, faz um ano que eu estou esperando você voltar, porque todas as pessoas que batem na porta da minha casa, eu penso que é Jesus me chamando de volta, a partir daquele dia, a hora que eu fechei a porta, eu senti que Jesus disse para mim, eu estou te chamando, eu comecei na igreja, comecei a frequentar a igreja de volta, mas eu queria que o senhor passasse aqui de volta, para dizer que eu aceitei, é assim, às vezes tem um tempo, ele estava com 81, outras pessoas um pouco mais cedo, mas é insistência nossa, às vezes, de lá, ele está dizendo, Deus nos achou dignos, portanto nos confiou a sua palavra, o seu evangelho, Deus convidou a gente para ir, ele disse, não falamos para agradar ninguém, não falamos para agradar os homens, mas a Deus, Deus, que examina os nossos corações, nossas palavras não é para agradar os outros, mas é para chamá-la de volta, a salvação, a vida nova, e às vezes isso desagrada, às vezes a pessoa não quer ouvir Deus, ela não quer escutar, e quando você fala de Deus, as pessoas ficam assim, meio a, parece que existe um, o demônio cria uma rejeição, Deus, a pessoa fica assim, meio a, ah, mas agora, falar de Deus nessa hora, não, e às vezes a gente tem que ir na casa dos outros, para falar de Deus, bem sabemos que não usamos de palavras, de adulação, nem procedemos movidos por disfarce, de ganância, não é para ganhar dinheiro, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nada aqui é nosso, tudo é de Deus, Deus, graças a Deus, Padre João sempre dizia, olha, nada é nosso, tudo é de Deus, a gente um dia pode perder tudo, não vai ficar nada, nem a casa que a gente mora é nossa, então, todo mundo mora aqui, não é nada nosso, assim a igreja, nós não movemos por ganância, por ambição, não, foi com ternura que a gente faz tudo isso, é com ternura, e Santa Mônica teve que usar de toda a ternura para com o Santo Agostinho, teve que usar com toda a ternura para com seu marido, e ela esperou até a última hora, ele foi batizado, que hora? Doente, na cama, já perto da morte, ele pediu a ela que chamasse o padre para batizar, chame um padre para me batizar, porque eu estou morrendo, e ela foi lá, chamou o padre, batizou o esposo, pronto, salvou a vida dele, nos últimos dias, ela conseguiu a vitória, e Santo Agostinho, teve que encontrar com o Santo Ambrosio, ele escutou aquela música linda, ele falou, o que está cantando aqui? E quando ele entrou, Santo Ambrosio começou a pregar, aí ele viu que tinha alguém que era mais do que ele, porque até agora ele não tinha achado ninguém, assim, com a dialética, com a linguagem, tão sublime, que ele queria encontrar com aquela linguagem, com aquela verdade, ele buscava isso, mas ele não sabia onde estava, ele procurou em todos os lugares, ao dia que ele entrou naquela catedral, e que ele escutou aquela voz, que ele escutou aquela palavra de Deus, e ela entrou no seu coração, ela moveu todas as dificuldades do coração de Santo Agostinho, e aí ele quis beber daquela fonte inesgotável de Deus, e aí a gente sabe o que aconteceu, quem tornou esse homem, essa é a graça de Deus, porquê? Porque Deus nos vai instruindo, quando a gente pega em Mateus 11, Jesus vai instruindo os seus discípulos, formando cada um de nós, para termos esta graça em nós, e aí a gente faz parte desta família, por isso que Jesus, na hora que estava lá reunido, Marcos 3, alguém disse, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e foram todos aqueles que fazem a vontade do Pai, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe, todas as mães que chegarem no céu, Jesus vai receber como a sua mãe, porque fez a vontade de Deus, e Ele está dizendo, olha, também é minha mãe, Jesus vai nos receber como irmãos, pais como pais, porque é uma família, faz parte da família dEle, todos aqueles que fazem a vontade do Pai, esta é a riqueza, e torna, Mateus 4,19 vai dizer, torna pescador de homem, não quer perder ninguém para o mundo, não quer perder ninguém para o demônio, não quer perder nada, porque quer tornar pescador de homem, e vai fazer tudo, vai deixar todas as outras situações da sua vida, para resgatar os que estão perdidos, e aí está, e torna o quê? Manso e humilde de coração, Mateus 5,3, homem pacífico e cheio das bem-aventuranças, esta é a nossa riqueza, esta é a nossa glória, o resto que entrou não é parte de Deus, por isso nós precisamos limpar bem os nossos corpos, limpar a nossa vida, limpar o nosso interior, para que assim nós vamos ter ternura e mansidão, amor fraterno para distribuir a todos, e aí cada um vai ter um lugarzinho no nosso coração, vai ter um espaço, assim fez Santa Mônica, assim fizeram os santos, e assim também nós vamos fazer e seremos vitoriosos em Deus, põe a mão no seu coração, eu não sei o que você precisa mudar, não sei qual é o medo da sua oração, pelas vezes que você desistiu de rezar, pelas vezes que você não acreditou na sua oração, pelas vezes que você achou que Deus não te ouviria, que Deus não escutava, Ele precisou de usar de paciência com Santo Agostinho, com o esposo de Santa Mônica, às vezes Ele precisou de usar de paciência conosco, para que a gente também se convertesse, para que a gente mudasse, às vezes Ele precisou de usar paciência com nosso pai, com a nossa mãe, para que Ele estivesse em uma vida nova, Deus precisou de usar com paciência para com os nossos irmãos, com aqueles que estavam perdidos, Deus precisou de ter paciência com cada um de nós, e esta graça, esta ternura, esta mansidão, este ser pacífico que Deus quer colocar em nós, o Espírito Santo quer colocar em nós este vigor, esta coragem, porque Deus é a nossa coragem, Deus é a nossa força, o Espírito Santo é a nossa força, para que diante, daquilo que parece um fracasso, transformar-se em vitória, e nós te pedimos esta graça hoje Senhor, este dia de vitória, de graça, de coragem, de retomar a nossa vida de oração, por aqueles que parecem, que não vão mudar de vida, mas que o Senhor nos dará a sua vitória no dia de hoje, por aquelas situações da nossa vida, que parece que não tem jeito de mudá-lo, mas que o Senhor nos dará a graça e a coragem, de lutarmos e de sermos vencedores. Canção Nova Play.com Assine já! Assine já! Assine já! Obrigado.